Sinal Vermelho Sinal Vermelho É a hora certa de parar Não adianta tentar iludir Isso tem que acabar Tem que acabar Tem que terminar A gente foi longe demais Não pensamos lá atrás Começou tudo errado E isso não conserta mais E pra não magoar Sinal Vermelho É a hora de parar Sinal Vermelho É a hora de parar Pra refletir e pra pensar Em tudo que se passou Não tem mais clima pra continuar Remando contra a maré Sonhando sem ter fé Nessa ilusão que está tudo bem Mas nesse amor eu e você Nós somos sempre reféns E o coração perdendo pra razão Julgamos donos da verdade Nunca abrimos mão Sinal Vermelho E o sinal Vermelho É a hora certa de parar Não adianta tentar iludir Isso tem que acabar Tem que acabar Tem que terminar A gente foi longe demais Não pensamos lá atrás Começou tudo errado E não conserta mais E pra não magoar Sinal Vermelho É a hora de parar